Quem vê o Felipe nem imagina que ele tenha problemas com seu corpo. É um problema que eu tive, que eu não consegui contornar, foi gênero com mastia. Mas estar dentro dos padrões estéticos não garante uma autoestima saudável. A musculação pra mim foi tipo uma maneira de eu criar uma armadura. Aguenta aí, Felipe. Nosso super time tá pronto pra transformação. Eu entrei uma pessoa e tô saindo daqui outra pessoa. Autoestima. Novo episódio. Terça, oito e meia da noite. Só não ia.